Se tem algo que o TANA é, é rápido, mas tipo muito rápido. Fica comigo até o fim desse vídeo que você vai ver todo o potencial que a inteligência artificial tem no TANA. Então bora começar a te apresentar essa ferramenta fantástica. Eu sempre vou te indicar a começar pelo TANA pelo diário dele, né? Se você fizer sua conta TANA, então basicamente você vai ter essa parte aqui do Today, que é Ctrl Shift D, ou você clica por aqui mesmo, tá? O melhor jeito de começar no TANA é ter uma página em branco e começar a escrever as suas coisas. Aqui você já vai ver a diferença da velocidade desse aplicativo. Eu vou gravar meu roteiro enquanto eu tô falando com você e o TANA vai processar pra mim. Olha que incrível isso aqui. O TANA ele possui um comando, se eu digitar Ctrl K, que é a central de comandos que ele tem, ele possui vários comandos. Mas o que eu vou te mostrar é esse aqui, ó. Capture Voice, né? Ou Record Audio, dá na mesma, tá? Eu criei um atalho personalizado. Pra você criar atalhos personalizados, você tem que digitar Ctrl Shift K, né? Quer ver? Eu vou fazendo esse aqui de baixo pra você ver. E aí você pode criar o atalho que você quiser pra aquele comando. Eu já tenho um atalho personalizado pra capturar voz. A única coisa que eu tenho que fazer é Ctrl Shift V. Então, a partir de agora, minha voz está sendo capturada. E eu tô falando aqui pra você o potencial que essa ferramenta tem e o quanto ela é veloz. E aqui, quando eu quiser parar esse áudio e capturar as ideias que tem nele, ideias de conteúdo, inclusive. Então, aqui no canal eu vou trazer ideias de TANA, Capacity e Gestão do Conhecimento. Tá? Esse aqui foi um exemplo. Eu vou apertar ESC agora pra sair. Olha que rápido. Ele já capturou o áudio. Em questão de segundos, ele vai processar esse áudio. Né? Vamos aguardar um pouquinho. Ó. Já começou o processamento. E ele vai transcrever esse áudio sem eu fazer nada. Né? Olha que bacana. Olha isso. Né? Ele já colocou um título no áudio e já criou um resuminho. Né? Se eu colocar aqui e expandir pra você, ó. Ele já deu os bullets. Isso é uma coisa muito legal, muito simples de se fazer. Você pode fazer agora, inclusive, se você já tem o seu TANA instalado. Mas não é isso que eu quero fazer, né? Eu vou excluir aqui pra você. Vou excluir esse resuminho também. E agora você vai ver outra coisa incrível que o TANA tem. Eu tenho uma tag que eu pegar aqui pra você chamada de áudio, né? Áudio de ideação. Esse áudio que eu acabei de capturar pra você era um áudio onde eu falava de conteúdo. Ideia de conteúdo e tudo mais. Olha que interessante se eu colocar essa tag. Mas eu não preciso digitar essa tag porque eu também tenho um comando personalizado que eu criei. Que é Ctrl Shift A. Olha o que ele fez pra mim. Fez uma animação muito bonita, né? Mas olha que bacana. Agora que eu tenho esse áudio, essa hashtag que se chama Super Tag. O recurso de Super Tag é basicamente quando você coloca uma tag em um bullet, que no TANA se chama nó, ele cria campos pra você. É a mesma coisa que bancos de dados no Notion. Como meu público é muito de Notion, se você já usou Notion, você não vai ter tanta dificuldade com os campos. Porque basicamente quando você cria uma tag, é a mesma coisa que estar criando um banco de dados. Então se eu clicar aqui, por exemplo, ele já vai pro meu banco de ideias. E aí ele tem todas as views que o Notion tem basicamente, né? Calendário, card, tab, side menu, um monte de coisa. Dá pra mostrar propriedades. Igualzinho um banquinho de dados. Só que no TANA é mais fácil porque é Super Tags. E por que que essa Super Tag personalizada é bacana? Porque eu tenho prompts de IA personalizados aqui. Se eu clicar nessa tag e configurar essa tag, olha o que vai acontecer. Ele não só deixa eu configurar com campos, mas também aqui embaixo, se eu descer, eu crio algumas ações avançadas. E um desses comandos que eu criei foi essa transcrição de áudio usando IA de um modo personalizado. Eu não vou entrar em prompts aqui porque é um assunto mais avançado, ok? Aqui eu quero te mostrar o potencial da ferramenta que é simplesmente criei esse botão, né? Então toda vez que eu adiciono esse áudio de ideação vai ter esse botão. E quando eu clicar, olha a diferença. Lembra que ele tinha transcrito o áudio, mas com uma personalização a mais, olha o que vai acontecer. Vou esperar um pouquinho, esse comando vai ser realizado em segundos, olha. Ele já transcreveu pra mim. E olha que interessante, ele já criou várias ideias que eu poderia transformar em conteúdo. Conteúdo sobre Tana, capacitação, no caso era Capastis, mas ele colocou como capacitação, gestão do conhecimento. Então a partir de um áudio, ele me deu várias possíveis ideias que eu posso gravar ou que eu posso transformar em alguma coisa. E o interessante do Tana é que esse nó, ele é muito poderoso. Porque dentro desse nó, ele pode ficar aqui no diário, mas eu posso também ver o que tem dentro dele. Quando eu clico agora, eu tô num visual super focado dentro dele. Então cada boletezinho dele vira uma página automaticamente. Se eu clicar em uma ideia específica, eu consigo desenvolver a ideia. Começo a escrever aqui o que eu quiser e aí isso pode virar um roteiro, pode virar alguma coisa. Então dentro do Tana, tudo pode ser visto na visão macro, mas também na visão micro. E isso é perfeito nessa ferramenta, porque vai te potencializar a gerar muitas ideias, mas também a trabalhar em uma ideia específica. Outra coisa muito interessante que o Tana tem em poucas ferramentas, eu nunca vi isso em uma ferramenta. Por exemplo, esse é um nó sobre criatividade. Esse é um nó sobre criatividade. O que vai acontecer? O Tana tem um comando, se eu digitar Ctrl K no nó, eu tô selecionando aquele nó, só deixar o cursor ali e colocar Ctrl K. Ele tem um comando chamado de Generate Icon, né? Olha o que ele vai fazer, ele não só vai colocar um ícone nesse nó, pode ver, ele tá sem ícone, né? Se eu clicar, ele não tem nada. Eu posso colocar o ícone e eu posso criar um banner também. No Tana ele cria com o Dali, né? Como ele é integrado com o chat GPT, e se você tiver o chat GPT 4, ele consegue gerar o banner pelo Dali pra você, né? E olha que interessante. Então, vou colocar aqui Ctrl K, Generate Icon. Olha o que vai acontecer, ele não só vai gerar o ícone, como também ele vai gerar um ícone que tem a ver com o nó, né? Se eu tô falando sobre criatividade, ele colocou algo sobre criatividade. Se eu falar que isso é uma ideia... Isso é uma ideia. Olha o que vai acontecer. Se eu clicar em Ctrl K, Generate Icon, ele vai gerar uma lâmpada provavelmente, tá vendo? Isso é muito legal, né? Pra quem gosta que nem eu, é visual, gosta de trabalhar com ícones, essa é uma função muito interessante. Outra coisa que a IA faz muito bem no Tana, e é difícil ver em outras IAs que eu já testei, olha que bacana, eu vou abrir esse nó de isso é uma ideia. Se eu tirar e só deixar a palavra ideia, olha o que vai acontecer, ele não tem nada, né? Não conectei a nada e tudo mais. Se eu digito a palavra ideia, olha o que ele vai fazer pra mim. Ele criou do nada 82 menções dentro da minha mente. Mente do Léo é basicamente esse workspace que eu tô trabalhando, né? Então, se eu abrir isso agora, ele vai me dar, opa, deixa eu só abrir agora, esperar um pouquinho. Então, ele vai me dar todos os lugares que a palavra ideia aparece, né? No caso aqui, ó, gerar ideias, gerar ideias, por isso que ele tá trazendo isso. Ideia apareceu no livro Maestria, apareceu nesse título. Então, facilmente, pela palavra-chave, eu consigo conectar coisas, né? Óbvio, isso só vai funcionar pra uma palavra isolada. Pra um texto, por exemplo, ele já não faz isso. Quer ver, ó, isso é uma ideia, né? Agora vai sumir essas referências. Então, tem que ter exatamente a palavra que eu digitei ali pra isso acontecer. Mas, às vezes, é interessante essa questão, né? De repente, você tem um parágrafo duplicado. Quer ver, por exemplo? Se eu voltar aqui e digitar a mesma coisa, ó, isso é uma ideia. E agora eu abri aquele nó de novo. Ó, o que vai acontecer? Ele já me dá uma menção de um arquivo que seria duplicado. E aí eu consigo achar onde que tem uma ideia exatamente com esse texto que eu escrevi aqui em outro lugar do sistema, né? No caso aqui, ele tá o nó como tá no mesmo dia, como eu tô fazendo exemplo. Mas isso poderia tá em outro dia que tu criou as coisas. Isso vai ser algo muito interessante. Por que que isso é interessante, né? O Tana também tem outro comando. Então, se eu selecionar isso aqui, são coisas duplicadas, né? Então, dentro de cada nó, poderia ter coisas, né? Tipo, teste 1, teste 2. Eu iria desenvolvendo a minha linha de raciocínio, né? Alguma coisa aqui. Alguma coisa ali. Olha que interessante. Esses nós, eles são iguais, né? Ambos estão falando o mesmo assunto. E eles estão repetidos. Eu quero juntar as informações. O Tana faz isso muito rápido, né? Se eu seleciono os dois e digitar Ctrl K, ele tem esse comando aqui chamado de Merge Node. Se eu seleciono isso aqui, ele vai perguntar pra você, tá? Onde que você quer fazer o Merge? Como aqui os dois tem o mesmo título? Tanto faz, né? Vou selecionar um só. Olha o que aconteceu. Ele juntou tudo em um nó só e apagou o outro. Isso é legal quando tu tem arquivos duplicados e você quer juntar informações. Olha como tudo no Tana é muito rápido de fazer. Eu creio que tu já entendeu. E se você quer aprender a dominar o Tana desde o zero, eu já comecei a escrever as aulas. Eu vou gravar o primeiro treinamento em português a partir de sexta-feira. Vai ser o primeiro treinamento em português sobre Tana, tá? Então, já tem as aulas aqui estruturadas. A gente já também tem anotações inteligentes no Capacities aqui, tá? Pra você, a galera pirou no Capacities também. E esses aplicativos, eles são usados juntos, tá? Não é pra usar separado. Porque o Tana é melhor pra criar pensamento, pra começar o teu processo de conhecimento. O Capacities é melhor pra congregar as coisas, pra juntar as suas anotações e criar e finalizar teus projetos. Porque ele tem visão em gráficos. Eu já mostrei o Capacities, você pode ver em outros vídeos, tá? Então, a gente já tem, já começamos a produzir o treinamento de Tana. Tana que vai estar incluso aqui no treinamento de anotações inteligentes. Eu te indico a fazer parte da escola, né? Porque aí tu tem acesso a tudo dentro da escola. Mas tu não quer fazer parte da escola, quer ter um produto de entrada baratinho pra você começar conosco. Tem o Anotações Inteligentes, que não tem só o curso de Capacities, vai ter o curso de Tana. E também tem um dos módulos do Mente 3.0. Que essa parte aqui de anotações inteligentes tem 17 aulas, ok? Indico bastante porque a gente vai mudar esse sistema educacional. A gente vai mudar o modo como as pessoas fazem a gestão do conhecimento e a organização da informação. Te vejo lá. Só a parte básica do Tana já serviria por si só como uma ferramenta muito acima da média. Mas isso aqui pode se tornar algo muito mais potencial. Vou te dar um exemplo prático de onde que a gente usa o Tana no seu máximo potencial. Ou quase no máximo. Então eu tenho uma nota aqui que eu já deixei salva pra você, pra gente usar de exemplo. Isso aqui é um resumo de um livro. Basicamente aqui eu tenho o meu livro, né? Que eu trouxe lá do Readwise, que ele é conectado ao meu Kindle. E o Readwise ele também conecta ao Tana. Ou seja, a informação vem direto do Kindle pro Tana, né? E aí ele puxou pra mim todos os highlights, todas as anotações que eu tenho. Tudo isso aqui no Tana foi feito automaticamente com a IA. Eu não vou mostrar tudo que eu faço com o livro porque é muita informação pra você processar. Mas eu quero te mostrar o que acontece aqui com os highlights, né? Tá vendo que esse highlight é de um livro muito bom, inclusive, do Russell Brunson. Traffic Secrets. Esse livro é fantástico e tem muitas ideias aqui. E aí, olha que legal. No Tana vai ter toda a informação que eu trouxe lá do meu Kindle. Mas como eu já disse, se a gente clica no nó específico, eu consigo ver somente aquele nó. Somente informações daquela anotação, né? Aqui já tá com coisas. Eu vou pegar uma nota que eu não fiz nada ainda. Pra você ver o processo. Aqui não tem nada ainda, né? Então, eu abri a anotação, ela está em inglês e eu quero fazer tudo isso. Quero traduzir essa nota, eu quero identificar as ações, né? Ou seja, que ações eu posso ter a partir dessa informação. Quais são as reflexões, né? Ou seja, reflexões mais profundas sobre essa informação. E depois que eu processar tudo, eu coloco o checkzinho aqui nessa nota. Isso tudo no Tana é feito em segundos. Se eu tentasse fazer isso com a minha mente humana, ia demorar demais. Vou clicar nesse botão aqui, gerar ideias. Olha o quanto isso é rápido. Já traduziu, já identificou as ações e já identificou as reflexões. Então, ele além de traduzir, ele organizou em três bullets. Eu peço pra ele deixar bem fácil de ler pra mim. E agora, cara, eu posso fazer o que eu quiser com esse nó. E olha que interessante. Ele não só identificou as tarefas a partir dessa nota, como também ele já colocou a tag automaticamente pra mim. Isso é um comando personalizado que eu faço com o IA. E aí, se eu clicar nessa tarefa, eu tenho todo o meu backlog de tarefas. De todas as tarefas que eu vou extraindo dos livros que eu leio. Isso é muito rápido de fazer, cara. Olha o potencial que essa ferramenta tem. E se eu quiser, cara, é só refletir sobre uma tarefa específica. Identificar o público-alvo ideal para o lançamento do livro. E aí, eu coloco o potencial dessa tarefa. Se ela é urgente e importante. Se ela for urgente e importante, eu já começo a trabalhar no meu gerenciador de projetos, que é o Tiki Tiki. Se ela for uma ideia pra depois. E aí, eu coloco como talvez. E aí, quando for planejamento trimestral da empresa, eu vou lá e vejo as ideias que estão em talvez. E começo a refletir. Então, além dele me dar informação, também consigo extrair reflexões mais profundas. Olha que legal. Aqui ele me dá uma reflexão mais profunda sobre o assunto e a mesma coisa. Ele cria um banco de dados de reflexões em segundos pra mim. E aí, quando eu volto lá no livro Traffic Secrets, ele também automatiza tudo isso pra mim. Eu posso fazer highlight por highlight, ao longo do tempo, processar a informação do livro. E aí, quando chegar no final desse processamento, ele vai me dar um resumão. Todas as tarefas somente desse livro, né? Olha que interessante. Então, não foco mais nas anotações que eu faço do livro. Eu foco na informação já processada por IA. E aí, eu só foco nesses bullets. E é aqui que o resultado vai acontecer. É nessas tarefas do tipo, cara, identifica qual dos três desejos principais, saúde, receita, riqueza ou relacionamentos, meu produto ou serviço está relacionado. Então, olha, são tarefas estratégicas que a IA me ajudou a extrair daqui. Além dos insights que eu vou capturando, né? Eu vou lendo as coisas e vou capturando os insights que eu vou achando no meio dessas anotações. E olha que rápido capturar esses insights, né? Se eu ler ali a nota que eu acabei de processar, vamos processar outra rapidamente, né? Ó, gerar ideias. E eu vou ver se eu consigo achar uns insights aqui. Um dos equívocos comuns sobre tráfego é que você precisa criá-lo. Mas você pode... Como você pode ver agora, isso simplesmente não é verdade. O tráfego, seu cliente ideal, ele já está lá. Seu trabalho é identificar onde eles estão, aproveitar esses fluxos de tráfego e lançar alguns anzóis que, no caso aqui, são ganchos. E em seguida, conseguir que uma porcentagem de seus clientes ideais comecem a vir até você. Isso aqui é claramente um insight que eu quero aproveitar. E lembra que eu falei de comandos personalizados do Tano, né? Eu poderia colocar aqui, só adicionar a tag, mas dá pra ser mais rápido que isso. Eu seleciono esse nó aqui, só deixar o cursor aqui, e eu tenho um comando específico pra tag de insights, que é Ctrl Shift E. Pronto. Já virou um insight. E olha que bacana. Se eu clicar com o botão direito aqui, e vir aqui nessas visões, aqui são todas as visões que eu criei nessa tag. E aí eu tenho uma visão chamada de notas atômicas, que são todos os cards com as minhas notas. Olha como isso fica bonito ao longo do tempo. Eu posso esconder, e eu posso mostrar. Ah, Léo, eu não quero fazer isso um por um, né? Ver o que tem dentro de cada card. É só você vir aqui em cima, deixar selecionado esse nó completo de notas atômicas, clicar em Ctrl K, e aí você digita esse comando aqui, expand children. O que é children? São os nós filhos. Esse aqui, notas atômicas, é um banco de dados de notas, ou seja, ele é um nó pai. E tudo que está dentro dele é um nó filho, né? Por isso que a gente usa esse comando. Então, se eu vir em Ctrl K, expand all, expand children, na verdade, ele vai abrir todas as anotações de uma vez pra mim. E aí eu consigo processar a informação, consigo editar a informação com o que eu quiser aqui, conectar ideias super rápido. Creio que eu já tenha provado pra você o quanto esse aplicativo é rápido. E se eu quiser esconder as notas de novo, é só digitar o comando aqui em cima, collapse children, né? Ele vai fechar todas as notas pra mim. Então, tudo no Tana, você consegue navegar rapidamente, conectar rapidamente, acessar rapidamente, é tudo rápido. Tudo, tudo rápido. Algo que sempre me perguntam também é como eu consigo o acesso do Tana. Vou tirar essa tradução aqui do meu navegador, porque provavelmente pra você vai estar em inglês. Você vem no site tana.inc, ok? E você vai entrar na lista de espera. Esse é um aplicativo que ele ainda não foi lançado pro público. Ele tem o aplicativo Tana Capture, que ele é lançado pro público, mas o Tana principal ainda não foi lançado. Mas vai ser lançado em breve. Eu tenho uma reunião com eles em breve pra falar sobre isso, quando que vai lançar no Brasil e tudo mais. Você vai deixar seu e-mail aqui. E nesse e-mail que você recebe de boas-vindas, ele vai ter uma espécie de antecipação pra que tu consiga acessar a ferramenta antes do tempo. Você vai entrar na comunidade do Tana, que inclusive é muito ativa. Vou digitar aqui pra você, comunidade. E aí você vem aqui no Slack. Inclusive eles foram muito legais e eles criaram um canal específico em português. Então já tem uma galera entrando, a galera aqui que fala português. E aí a gente já tá criando, construindo coisas no Tana. Vale muito a pena. E aí você vai entrar aqui, vai se introduzir aqui no Introduce Yourself, vai se apresentar. E provavelmente eles vão liberar o acesso pra você. Ok? Então é assim que você consegue o acesso antecipado a essa ferramenta. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se quer aprender mais sobre Tana, Capasties, gestão do conhecimento, inteligência artificial, gestão de projetos, esse canal é pra você. E não só esse canal, mas todos os meus canais de comunicação. Me siga lá no Instagram. Principalmente se inscreva nas minhas cartas essencialistas. Toda segunda, 6h45, eu mando insights pra tua semana. Eu mando várias opções pra tu consumir. Então tu sempre vai ter conhecimento rico chegando direto no teu e-mail. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.